Leitura da Palavra de Deus Levítico, capítulo 3, versículo do 1 ao 16 O sacrifício de comunhão Se for sacrifício de comunhão e se você oferecer para Javé animal grande, macho ou fêmea, ele deverá ser sem defeito. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e imole-a na entrada da tenda da reunião. Em seguida, os sacerdotes filhos de Araão determinarão o sangue por todos os lados do altar. O sacrifício de comunhão ofereça para Javé a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura das entranhas, os dois rins com a gordura, a gordura que envolve os lombos e a massa gordurosa tirada do fígado e dos rins. Os filhos de Araão queimarão essa parte no altar, em cima do holocausto, em cima da lenha colocada sob o fogo. É uma oferta queimada, de suave odor, para Javé. Se alguém oferecer um animal pequeno como sacrifício de comunhão para Javé, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer o cordeiro, leve-o à presença de Javé. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e imole-a diante da tenda da reunião. Os sacerdotes, filhos de Araão, derramarão o sangue por todos os lados do altar. Do sacrifício da comunhão, ofereçam para Javé a gordura, a calda inteira, que será cortada rente às espinhas dorsal. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura das entranhas, os dois rins com a gordura, A gordura que envolve os lombos e a massa gordurosa tirada do fígado e dos rins. O sacerdote queimará essa parte sobre o altar como alimento, como oferta queimada para Javé. Se a oferta for uma cabra, leve-a diante de Javé. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e imole-a diante da tenda da reunião. Os filhos de Araão derramarão o sangue por todos os lados do altar. Da vítima, ofereçam para Javé a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura das entranhas, os dois rins com a gordura, a gordura que envolve os lombos e a massa gordurosa tirada do fígado e dos rins. O sacerdote queimará sobre o altar esses pedaços como alimento, como oferta queimada de suave odor. Toda gordura pertence a Javé. É uma lei perpétua para todos os descendentes de vocês, em qualquer lugar onde estiverem morando. Não comam gordura nem sangue. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor.